O Agusone, gostou do serviço do Flashdeg aí? Ó, serviço de qualidade, qualidade total mesmo, né? No serviço, na mão de obra, nas peças, excelência no atendimento, gostei muito, fiquei aqui três dias. Eu nunca fiquei tanto tempo na oficina, né? Normalmente a gente deixa o carro e vai pra casa. E aqui não, você se sente tão bem, tão à vontade, né, que você fica, né, pra conhecer a transparência do pessoal aqui e mostrar as peças que estão com defeito, substituir as mesmas, né, por peças de qualidade. Então, qualidade nas peças. O Netão está de parabéns, gostaria de agradecer a você, Netão, por esse trabalho maravilhoso que você faz, né? São poucas as oficinas que prestam excelente serviço, um serviço de qualidade como você presta para os seus clientes, né? É, estou muito agradecido a Deus, em primeiro lugar, e a toda a equipe aqui da Águia. E agradeço ao Netão, a sua esposa, a Viviane, a Suelen, né, também que nos atendeu bem na recepção. Quando eu cheguei aqui, e aos seus funcionários, a Dona Lourdes, né, que faz um cafezinho gostoso. E a gente, eu fiquei aqui, almocei com os mecânicos, né, e agradecer a todos os mecânicos, né, que sem eles, essa oficina não estaria funcionando. Mecânicos aí que tem mais de 15 anos de experiência, dois mecânicos, né, um tem 15 e outro tem 17 anos. De casa, de casa, agradecer ao Messias, o muso, famoso muso, né, e mestre... Mestre Black? Mestre Black. Só faltou o menino chinês estar de férias. Agradecer ao Alex, também, né, e agradecer ao milionário, né, o Eugênio, o Eugênio da Lâmpada. O Elegante. E o, infelizmente, o menino chinês não está aqui, né, pra gente conhecer ele pessoalmente, mas eu agradeço a ele também, né, por participar dessa equipe maravilhosa. Vocês estão de parabéns. Obrigado, Marco Antônio. Moçada, fala a verdade, a gente fica até meio sem jeito, né, olha, tô até meio desajeitado pra falar alguma coisa, eu vou falar o quê? Não vou falar mais nada, não. Obrigadão pela preferência, Marco Antônio. Cara, tamo junto, valeu mesmo. Falei pro pessoal aí, ó, vai vir um inscrito do canal, vocês garram na orelha, aí vai que tem diferenciado, hein. Gostaria também de mandar um abraço, né, pra toda a minha família lá de Minas Gerais. Aí, Moçada, família importante. Meu irmão também que mora em Macapá, no estado do Amapá, que também tá nos assistindo, né, já compartilhei e vou compartilhar esses vídeos, né, e se inscreve no canal. Quem não se inscreveu no canal, né, faz sua inscrição, ativa o sininho e dá o seu like, né. Aí, Moçada, o Marco Antônio já é um youtuber, já, já sabe a receita, já. Moçada, valeu muito a pena, como eu disse pra vocês, uma das melhores ideias que eu tive como empresário aqui na Águia Automecânica foi esse canal. Estou conhecendo pessoas maravilhosas, a família BDA 4x4 tá crescendo no Brasil inteiro, diria até no mundo. E realmente, olha as palavras do Marco Antônio, é isso que vale a pena. tudo pra homem e família também, como a gente preza. Nota 10, glória a Deus por isso.